E a internet deve ser acompanhada de perto também pelos pais. Segundo estudos, a venda de material pornográfico envolvendo crianças movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. De Belo Horizonte, a repórter Camila Marinho traz algumas dicas de como os pais devem agir para garantir o uso seguro da internet. Camila, bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. A grande dificuldade é que nós não temos uma legislação específica para combater os crimes da internet, os crimes realizados em ambiente virtual. O Leonardo Villela, ele é advogado criminalista e vem nos trazer algumas informações sobre esse assunto. Leonardo, bom dia para você. Qual que é a situação atual do Brasil referente ao combate à pedofilia, principalmente, realizada em ambiente virtual? Bom dia. Nós temos a dificuldade pela falta de uma lei específica. Mas, ainda assim, a legislação que temos atualmente, ela é a suficiente para coibir e punir esses crimes. Quais são os tipos de punição, então? Nós temos punições que variam desde penas de 1 ano a 4 anos até 15 anos. Isso, no mínimo, para aquele que guarda o material pornográfico envolvendo criança e adolescente, até aquele que vem, efetivamente, a cometer algum tipo de conduta libidinosa. Nesses casos, quais seriam as principais dicas para a gente repassar aos pais? Os principais cuidados que devem ser tomados no ambiente de casa com o computador? Bom, o principal cuidado que deve ser tomado é, efetivamente, manter um diálogo com o filho, né? Um diálogo aberto e a conscientização da criança. Até porque a criança deve saber desses perigos, porque ela é a primeira a denunciar no ambiente do seio familiar. Rapidamente, existe algum tipo de investigação da polícia? Como que isso é feito? Sim, existe. É feito principalmente de forma a quebrar o sigilo na internet para possibilitar encontrar o infrator. Ok, Leonardo, muito obrigada pela entrevista. Voltamos à Brasília. Natália, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. Até a próxima. Música 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 Música